Cheia de penas Cheia de penas No meu peito Já me ficou no meu peito Esse jeito Puxei tudo de querer tanto 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 Não te quero, eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Não te quero, eu digo que não te quero Não te quero, eu digo que não te quero Estende o meu chão, estende o meu chão no chão Estende o meu chão e vai, eu digo que não te quero Estende o meu chão Estende o meu chão, estende o meu chão Estende o meu chão, estende o meu chão Estende o meu chão Estende o meu chão, estende o meu chão Estende o meu chão Estende o meu chão, estende o meu chão Estende o meu chão Estende o meu chão, estende o meu chão